Senhoras e senhores, bom dia. Solicitamos a todos a gentileza de colocarem seus telefones celulares em modo silencioso. Aproveitamos para cumprimentar os presentes e aqueles que nos acompanham pelo YouTube. O International Road Assessment Program, IREP, é uma organização não lucrativa dedicada a salvar vidas por meio da classificação das rodovias mais seguras. O objetivo do IREP é atuar na prevenção de acidentes e na redução de seus impactos, através de inspeção das vias, de modo a fornecer um plano de investimento economicamente viável, proporcionando segurança aos usuários. O IREP trabalha em parceria com governos e organizações não governamentais em diversos países. No Brasil, o programa terá como representante o DENIT e receberá a denominação BrasilREP. Estão previstas parcerias com as agências governamentais estaduais, bancos de desenvolvimento, instituições de pesquisa, organizações não governamentais de segurança rodoviária e indústria. Neste momento, convidamos para compor o dispositivo o diretor-geral substituto do DENIT, André Kuhn. O diretor de planejamento e pesquisa do DENIT, Luiz Guilherme Rodrigues de Mello. O CEO do IREP, Rob McNerney. O diretor para a América Latina e Caribe do IREP, Júlio Urzua. O especialista em transporte sênior do Banco Mundial, Gregor Gauthier. O gerente de projetos de engenharia de transportes, LabTrans, da Universidade de Santa Catarina, professor Walter Tani. Para abrir o evento, convidamos o diretor-geral substituto do DENIT, André Kuhn. Bom dia a todos. É muita satisfação que estou aqui representando toda a diretoria do DENIT para um evento tão importante. A questão da situação das nossas rodovias no Brasil é preocupante. Por quê? Primeiro, questão de segurança. Os nossos usuários não querem projetos, eles não querem estúdios de viabilidade, eles não querem obras. O usuário quer o produto final, quer dizer, uma rodovia que atenda as condições de segurança e conforto. E, quando nós atendemos essas questões, nós estamos contribuindo para o crescimento do país. Hoje, o nosso sistema logístico é focado muito na área rodoviária. E a situação das nossas estradas, nós sabemos, não é a situação ideal. Isso é uma série de fatores que afetam a qualidade da nossa malha viária. E, para a gente começar a resolver esse problema, primeiro, a gente tem que saber a situação real dela. Isso tem várias metodologias para se definir a situação em que se encontra as nossas rodovias. E a utilização do IREP vai ser um grande passo para a gente ter o real diagnóstico da nossa situação. E, mais do que isso, definir metas a médio e longo prazo, porque a gente atinge os nossos objetivos. que é garantir uma rodovia segura, uma rodovia que traga conforto para os usuários, que permita o crescimento da nossa logística, que, hoje, a gente sabe, é um grande entrave. Então, eu queria agradecer a presença de todos e um bom evento para todo mundo. Muito obrigado. Neste momento, iniciaremos nossas palestras. Para tanto, desfazemos o dispositivo e solicitamos a todos que se assentem na primeira fileira. Obrigada. Nosso primeiro palestrante é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, é mestre e doutor em Geotecnia pela Universidade de Brasília, possui pós-doutorado pela Universidade de Brasília, atuou na iniciativa privada em construção e restauração de rodovias, foi diretor de infraestrutura rodoviária do DENIT, é diretor de planejamento e pesquisa no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Com a palavra, Luiz Guilherme de Melo, abordando os objetivos da implementação da metodologia IREP no Brasil. Bom dia a todos. Agradeço bastante a presença de todos aqui no DENIT hoje, para a gente registrar a implementação dessa metodologia aqui no Brasil. desde 2014, ainda como diretor de infraestrutura rodoviária, a gente já havia recebido uma visita do Banco Mundial apresentando a metodologia dentro do DENIT, mas, por questões outras, isso não havia sido priorizado dentro do departamento. e acho que agora chegou o momento de a gente fazer um passo e implementar, de fato, essa metodologia no país, uma metodologia que já é aplicada em mais de 100 países no mundo todo e, por que não, o Brasil utilizar, dada a importância do Brasil nessa questão relacionada ao modal rodoviário, devido à sua grande extensão. Eu vou fazer aqui breves palavras, bem sucinta, porque o interessante mesmo vai ser a apresentação do Rob e do Júlio, que será em seguida mostrando, basicamente, qual é o objetivo da metodologia, mas eu vou colocar aqui um pouquinho do que eu penso, do porquê que a gente tem que implementar essa metodologia e acredito eu que ela será de grande valia para todos nós, para o DENIT, não só para o DENIT, claro, mas para a agência, para a EPL, para os departamentos estaduais e para o Ministério da Infraestrutura como um todo e para a sua sociedade, que, no fundo, a metodologia tem um objetivo, o princípio que é salvar vidas. Esse é o grande pano de fundo da implementação da metodologia dentro de um determinado país. Peguei aqui dois, esses slides aqui eu fiz ontem à noite, pessoal, bem correndo. Peguei aqui duas manchetes de jornais do ano passado, com dados do ano passado, só para mostrar para a gente e para vocês o que a gente enxerga, o que nós temos de registro de acidentes em rodovias federais, especificamente, nesse caso. Ou seja, a cada dia, em 2018, em média, nós tivemos aproximadamente 14 mortes em rodovias federais. Isso em rodovias federais, sem contar rodovias estaduais, sem contar nas cidades e assim, consequentemente. Então, é um número muito significativo, 69 mil acidentes, é muito significativo. E, por isso, acredito que a gente tem uma responsabilidade muito grande aqui no departamento, enxergando esses números aqui nas nossas rodovias federais, onde temos, por exemplo, a BR-381, Minas Gerais, como, nesse ponto aqui, a campeã de acidentes por quilômetro, 4,89 acidentes por quilômetro em 2017, BR-101, BR-040, 277 Paraná, 376, 116, 262, 153. Ou seja, são números que incomodam a gente e que o DENIT tem obrigação de lutar contra essa situação. Então, dada esse pano de fundo, é por isso que eu estou tomando a frente, junto com a diretoria do DENIT e junto com o Ministério de Infraestrutura, de implementar e dar realmente um passo para a implementação dessa metodologia no Brasil, em larga escala, como vai ser no departamento. Qual é o papel do DENIT nessa redução do número de acidentes? O que a gente faz para melhorar isso? Por exemplo, essa daqui é a travessia urbana de uma cidade pertinho da gente aqui, Águas Lindas de Goiás. Essa era a travessia urbana. E depois, com a atuação do DENIT, a travessia urbana ficou desse jeito. Esse é um típico trabalho que o departamento faz e que, às vezes, a gente não enxerga ou, às vezes, a gente não quantifica o que essa intervenção trouxe de benefício, não só em fluidez ao tráfego, mas, principalmente, e o quanto que salvou de vida esse tipo de intervenção que nós fizemos. E a gente faz várias dessas intervenções no Brasil todo. Essa aqui é um 3.5 Piauí, estado da minha esposa, especificamente. Uma rodovia que tinha uma adequação de capacidade muito limitada, plataforma estadual, e, depois da intervenção do DENIT, a rodovia hoje se encontra com essa característica. O que isso fez para salvar vidas? O quanto que nós fizemos, o DENIT, junto com o Ministério de Infraestrutura e toda a sua diretoria, fez? E quantas vidas nós salvamos com esse tipo de intervenção? Esse número a gente ainda não consegue responder de forma metodológica. Eu acho que é isso o grande objetivo da implementação dessa metodologia defendida por todos, vários países, mais de 100 países, e também pelo Banco Mundial. Travessia Urbana de Santa Maria, Rio Grande do Sul, outras intervenções em travessias urbanas, Contorno Norte de Maringá, todas as intervenções do departamento. E a grande BR-381, que agora nós estamos terminando alguns dos lotes de construção, junto com a Diretoria de Infraestrutura Rodoviária. E aí, lá naquele quadro, a primeira em número de acidente. Então, o que essa duplicação da BR-381, a campeã de acidentes por quilômetro, vai fazer para reduzir ou para salvar vidas? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que responder. E a gente precisa de uma metodologia para medir isso. E essa é a discussão. O que o DENIT já fez? Também a gente não pode dizer que a gente não fez nada. Ou que a gente começou do zero hoje. Não é verdade. O DENIT já fez bastante coisa. Mas o importante é o que a gente vai fazer ainda. E de que forma fazer? Acho que essa é a grande questão. Talvez a gente tenha que, de fato, nos organizarmos e aplicar uma metodologia que já é amplamente aplicada em vários países. Mais de 100 países aplicam essa metodologia. E por que não trazê-la para o Brasil? Um país que tem uma base rodoviária tão forte. Por exemplo, o BR-legal. Um programa de grande amplitude que foi realizado, está sendo realizado pelo departamento, desde 2014. Mais de 100 lotes foram licitados. E, de fato, a melhoria no aspecto da sinalização foi amplamente divulgada, inclusive, por entidades que sempre criticavam bastante as rodovias brasileiras, principalmente as federais, como a Confederação Nacional de Transporte. Os relatórios da Confederação Nacional de Transporte observaram uma efetiva melhoria na sinalização das rodovias federais. como o Programa de Melhoria de Segmentos Críticos, capitaneado lá na CG Plan, pelo coordenador André Nunes, a quem eu agradeço também, e vai ser o grande cara para tocar esse programa para a gente dentro do departamento, junto com as outras entidades, onde esse programa observou, por meio de coleta de dados, pontos críticos, definiu uma atriz de solução e priorizou investimentos. A questão é que esse tipo de programa observa o que aconteceu nas rodovias e propõe melhorias para que a gente consiga minimizar esses impactos. Então, aqui a gente tem diversos tipos de acidente e a sua matriz de solução. A questão é que esse tipo de abordagem é uma abordagem reativa. E o que nós queremos passar é para uma abordagem preventiva. E a metodologia do AIREP, ela vem nos dar essa oportunidade de antecipar o acontecimento, ou minimizar a possibilidade de que aconteça algum acidente. Essa é a grande chave da metodologia, é implementar um método que consiga identificar que naquele ponto, possivelmente, vai acontecer um acidente e, consequentemente, aplicando uma contramedida, a gente consiga salvar vidas. Basicamente, é essa a metodologia que o Rob vai apresentar em seguida. Então, por isso, nós defendemos fortemente a implementação do Brasil WRAP de agora em diante. Nós vamos começar a criar um conselho. Esse conselho vai ser composto não só pelo DENIT, claro. O DENIT, por ser a entidade responsável pelas rodovias federais, tem uma grande malha. está se propondo a coordenar esse trabalho, mas, claro, com outras entidades. Ministério de Infraestrutura, sempre nosso parceiro, nosso chefe, academia, Polícia Rodoviária Federal, os departamentos estaduais, associações, as agências, e assim, consequentemente. Então, a partir desse momento, a gente vai criar um conselho e esse conselho vai dar subsídios ou permitir que a metodologia seja implantada, sendo adaptada, claro, nos aspectos que nos competem. Ou seja, a gente tem peculiaridades aqui no Brasil e essas peculiaridades precisam ser adaptadas na metodologia. Muito já se fez. Alguns estados já começaram a fazer levantamento com essa metodologia. O que nós queremos é implementar, de fato, de uma vez por todas, a metodologia no Brasil, criando esse conselho. E, basicamente, em que ponto nós estamos? Em que ponto o departamento está atualmente? Então, a gente soltou uma licitação para fazer a parte inicial do levantamento, que é o survey. Então, a gente tem um edital na praça. André Nunes, da Coordenação Geral de Planejamento, soltou um edital na praça. Nós temos três lotes de licitação. Na verdade, quatro. Quem vai fazer o gerenciamento, é o edital 311, 2019. E esses lotes, essas empresas, vão fazer todo o levantamento com os equipamentos especificados pelo IREP, para que a gente consiga fazer a coleta de dados e, posteriormente, fazer a codificação, para depois apresentar o processamento, entender como essas rodovias estão, de acordo com a metodologia do IREP, e, depois, criar os planos de investimento, priorizando, claro, a gente, possivelmente, vai fazer isso em etapas, para que a gente construa rodovias mais seguras. Então, essa é a nossa metodologia a ser aplicada no departamento, em 55 mil quilômetros, em todo o Brasil. Nesse edital, especificamente, a gente obrigou a contratada a ter o sistema acreditado pela metodologia IREP. E quanto que a gente vai gastar a mais exigindo isso das empresas? Por enquanto, nada. Nenhum real. A gente, simplesmente, exigiu que a tecnologia embarcada nos veículos que irão fazer o levantamento atenda as especificações do IREP. A gente aproveitou um levantamento que a gente já ia fazer para atender as especificações do IREP. Claro, depois, no processamento, na codificação, a gente vai contratar uma empresa especificamente para fazer esse trabalho. E aí, teremos uma grande fotografia de como a nossa malha estará, baseada na metodologia do IREP. Então, a nossa proposta dos próximos passos é, ao longo de 2020, fazer o survey. Em 2020, já começar o processo de codificação para que, no início de 2021, nós já tenhamos a codificação completa e tenhamos uma fotografia de posse da metodologia do IREP de quais segmentos são aqueles que poderão sofrer as contramedidas para que a gente consiga salvar o máximo possível de vidas. Então, essa é a nossa proposta. Feito isso, implementando essa metodologia, a gente pode, inclusive, agora, nos projetos que estamos desenhando, nos projetos que estamos contratando, já, talvez, implementar essa metodologia e já fazendo projetos, considerando a metodologia. Ou seja, no próprio projeto da rodovia, a gente lá já levar em consideração a metodologia do IREP para construir essas rodovias e projetar essas rodovias e construí-las em seguida de uma forma mais segura. Além disso, a gente vai ter que criar basicamente metas. A ideia é que a gente tenha metas a serem implementadas dentro do departamento para que a gente consiga ter desafios e mostrar resultados com a implementação dessa metodologia. Então, basicamente, essa é a proposição que nós estamos fazendo como departamento para implementar essa metodologia imediatamente dentro da autarquia, junto com os nossos parceiros e, em breve, tenhamos o resultado disso em números. E vocês vão ver como isso é feito na apresentação do Rob, eu não vou me adiantar, porque é uma forma muito interessante de quantificar e de entender o quanto que essa metodologia pode salvar vidas. Então, esse é o objetivo principal da implementação da metodologia no Brasil. e eu agora espero que vocês tenham muita atenção na apresentação do Rob e do Julio, que será muito interessante para entender como nós conseguimos salvar essas vidas implementando a metodologia. Eu não vou me adiantar muito mais, já estamos com um prazo um pouco apertado e agradeço a presença de todos vocês. Para essa apresentação, teremos dois palestrantes. O primeiro é Rob McNerney, que explanará sobre parcerias globais, REP e casos de sucesso. Rob é graduado em engenharia civil com mais de 25 anos de experiência internacional em segurança viária, agências de desenvolvimento, autoridades viárias e pesquisa em políticas, construção e planejamento de investimentos. Recebeu o prêmio de segurança viária global da Federação Internacional de Estradas, em 2017. Bolsista do Colégio Australiano de Segurança Viária, em 2015. Recebeu o prêmio internacional de segurança viária Prince Michael, em 2014, em reconhecimento ao trabalho do IREP em todo o mundo, em conjunto com o Katahira Award na Coreia do Sul. Com a palavra, Rob McNerney. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Roberto McInerney. É um prazer estar aqui hoje para lançar o Brasil Run. Infelizmente, esse é todo o português que você me perdoa por continuar o meu discurso em inglês. Obrigado. In opening, I would first like to express my thank you to Danit, to Senor Kun and Senor Guilherme. It's fantastic to be working with you and the Minister to build Brazil RAP, your program for the future, your program to help bring that measurement and bring that knowledge to your infrastructure investment right across Brazil. I'd also like to thank the World Bank for their support in bringing IRAP to Brazil. To the DER and across all of the Brazilian states, just hearing this morning the great investment happening in Bahia is lives being saved because of these road upgrades being applied on a scale that matters. To the University of Santa Catarina and in particular, LabTrans, to Volta, to Camila, to Carol, a very big thank you. They have been the connection between the global program and all of the partners here in Brazil. To the government of Sao Paulo and in particular, Artespe, who their investment in the concession roads is world-leading in bringing in this new three-star or better pass mark for the concession roads. And for the engineering companies and the suppliers in the room, you're such an important part of Brazil RAP so that those three lots that Louise shared, that there are very good and well-trained experts and supplier networks for Brazil RAP to be able to function. And as always, we thank the FIA Foundation who is our main donor as a charity worldwide. But also, we look forward to all of your partners, the Brazilian Academia, the Association of Road Concessionaires, the Brazilian Association of Road Safety, the Bloomberg Philanthropies who've helped make work happen in Fortaleza and Sao Paulo, and the NGOs. But more importantly, all of you here who can share the same Brazil RAP vision. Criando um Brasil livre de vias de alto risco. So today, we'd like to share with you the global road safety crisis. How some of the IRAP partnerships around the world are working that you can use as inspiration for here in Brazil. Julio will share with you the IRAP tools and how they've been applied in Mexico and also here in Brazil. And we can look for what we have already seen today. Local leadership that will make Brazil RAP your program and will deliver a Brazil free of high-risk roads. Globally. When we stop and think about how we've let the problem get so large, it comes down to one key point. These crashes happen one by one. The fatalities in one part of the network, one road here, one intersection, one run-off road crash. All across the world, these crashes are happening one by one. to the point now where road trauma is the biggest killer of young people worldwide on the roads we manage. And between now and 2030, 500 million people will be killed or injured in road crashes worldwide unless we do something different. and that's what Brazil RAP is about. Together with Safe System Action delivering a scale improvement worldwide. I encourage you when you go home is to Google road fatality in your area. Road fatality Bahia. Road fatality in Sao Paulo is what you will find is that the crashes look very similar whether we Google it globally in Africa or here in Brazil. When you Google road crash you will see very similar pictures, all tragic, typically leading to fatal or serious injuries one by one around the world. And so Brazil RAP at its core is very simple. We are here to save Brazilian lives, to reduce the death and injury one by one. To give your government the confidence of a global and independent standard for measuring infrastructure safety but also for identifying the interventions and the countermeasures that will save lives and to measure the economic benefit to the country so that you can build the business case for safer roads and we can secure the investment we know that will deliver high returns for the country and save many lives. But at the core of it is the partnerships. IRAP is a small charity at the global level but ultimately the strength of the program is leadership like yours here in Brazil and building your own program with all of those partners that Luis shared as part of the commission. So a very quick history of IRAP and where we began. It began with the leading countries in Europe who just as Luis mentioned were trying to measure the performance of their roads. Those countries got together and said can we measure infrastructure safety performance and they did. And that program then extended to Australia where I first got involved. It then was extended to the US and by 2005 more than 20 countries were using the RAP assessment worldwide. Importantly innovation is at our core. So the Europeans started with something, the Australians improved on it, the US improved on that. Every country can help us innovate and I look forward to that energy coming from Brazil as well. In 2006 IRAP was formed, particularly when the true scale of global trauma was identified in the WHO report. ChinaRAP was founded in 2008 with the Ministry of Transport. In 2011 the Decade of Action was begun worldwide to try and scale up and the FIA Foundation committed to help us provide these tools for free for the world. By 2012 70 countries worldwide. South Africa IRAP began in 2013 and in 2015 the Sustainable Development Goals identified halving road deaths and injuries as a global sustainable development priority. Then India IRAP in 2017, Thai IRAP in 2018 and at that same time the governments worldwide have agreed on two common targets for infrastructure. All new roads, three star or better, bring 75% of travel to the equivalent of three star or better worldwide. And of course the greatest news of all is the launch of Brazil IRAP here. And you're part of a big global family of more than 100 countries around the world that are now using the IRAP tools to save lives but also sharing their success so that we can all benefit from that shared knowledge and this shared battle against the global crisis that is road trauma. How we do that is with two main tools, oh sorry, four main tools. The mapas de risco, the crash mapping to a common global standard so that you can measure the crashes per kilometre and the crashes per kilometre travelled and be able to benchmark where you do have good crash data. The star ratings, classificationis por estrellis, where you can measure the one star roads, two star, three star, four star and five star. And importantly for pedestrians, cyclists, motorcyclists and vehicle occupants. The investment plans, so important. We have not saved a life until the road is upgraded and hearing about the great investment in Bahia this morning, that is when the lives get saved and making sure that that is good investment and we maximise lives saved per real spent is important. And then being able to monitor performance and performance track. And at the core of it, we're trying to bring our welds roads up to three star or better. So in simple terms, on a one star road, if this is how many people are getting killed and injured, if we can bring that up to two star road, we will halve the level of death and injury. If we can bring it up to three star, we can halve that level of death and injury again, halve it again, right the way through to five star, economically viable to bring most roads to three star or better and your high volume concession roads to four and five star and for pedestrians in urban areas and for your cyclists and motorcyclists. And so these partnerships worldwide is at the core of our success, sharing knowledge, sharing experience and sharing success with all of those partners on the left hand side, all of us united to create a world free of high risk roads. And as I mentioned, we now have 100 plus countries that are part of the family. We have more than one million kilometres of road assessed and upgrades happening on the majority of them right across the world and in terms of measuring success, we have mobilised more than 70 billion US dollars of investment that has been made safer worldwide and every one of those you can measure and you can ribbon cut these brand new three, four and five star roads. So I wish you all the best for your program. Brazil Wrap is yours and now I'll pass over to Julio who can share more of the global and local experience. Obrigado. Convidamos também Julio Urzúa. Julio atuou até o ano de 2004 como assessor do ministro de obras públicas, transportes e telecomunicações do governo do Chile. Após foi diretor da Comissão Nacional de Segurança no Trânsito do Chile. Nos últimos anos tem liderado projetos de segurança viária em diversos países da América Latina, incluindo México, Paraguai, Uruguai, Peru, Belize, Colômbia, Brasil. Participou de diversos eventos organizados por agências das Nações Unidas, bancos de desenvolvimento, universidades e associações públicas e privadas. Há nove anos ocupa o cargo de diretor para a América Latina e Caribe na entidade internacional IREP. Com a palavra o nosso palestrante Julio Urzúa. Bom dia, muito obrigado. Eu não vou falar em inglês, mas vou falar em portunhol, mas acho que vai ser um pouquinho melhor para vocês entender agora o que a gente está fazendo aqui. Então, eu vou continuar com a apresentação que estava sendo feita por ROV. Ele está falando que a gente já tem feito projetos em mais de 100 países no mundo e somos a entidade do mundo que tem mais quilômetros avançados no mundo também. Mais de um milhão de quilômetros no nosso sistema que agora eu vou explicar para vocês. Então, com as ferramentas do IREP, elas podem ser utilizadas para um monte de coisas. Vamos ver aqui nessa apresentação as principais ferramentas que a gente pode utilizar. Vocês, por exemplo, no Brasil, poderiam avançar uma via principal por vez. Uma via principal de um estado, outra via principal de um estado, outra via principal de um estado. Por exemplo, em em Austrália, uma via que se chama Bruce Highway, ou rodovia Bruce, ela foi avalada e depois das avaliações que a gente fez com a IREP, eles implementaram as contramedidas e essa rodovia teve uma redução de 82% das mortes e ferimentos graves. Foi medido. Em Belice, como vocês participei desse programa, entre as duas cidades principais do país, Belmopan e Belice City, antes eles tinham 33 mortes por ano e depois, até agora, oito mortes por ano. Então, você, como falava Luiz Guilherme, são ferramentas de planejamento e com essas ferramentas vocês podem medir exatamente qual é o impacto das medidas que são aplicadas. O mesmo em vias concedidas que a gente fez isso com a companhia Abertis, avalamos toda a rede da companhia Abertis concessionária, Transerban em Nova Zelândia, o estado de Vitória, etc. Então, pode começar com avalar uma via. Mas também com a ferramenta do IREP, podem ser avalados os desenhos. Vocês estão criando, desenhando uma rodovia nova, querem saber se essa rodovia vai ser duas estrelas, três estrelas, quatro ou cinco. Querem saber qual vai ser o impacto na segurança viária dessa rodovia. A gente tem também uma ferramenta que se chama Start Rating for Design ou classificações por estrelas para desenhos. Para que o desenho da rodovia que vai ser construída já tenha os estándares mínimos para prover segurança viária. E não, por exemplo, seja uma rodovia aí, que não vou mostrar o país, mas ela era muito boa para os carros, mas ela ficou uma estrela para os pedestres, em um lugar onde as autoridades sabiam de antes que tinha presença de pedestres. E não seja, por exemplo, como uma situação distinta, em Índia, que a gente fez um desenho de uma nova rodovia, que antes tinha 50 mortos em um ano, 49 mortos em um ano, ela ficou mínimo três estrelas, financiado por Banco Mundial, e depois baixaram a 22 e 23 mortos. Temos muitos exemplos dessa natureza, como com esta ferramenta você pode planejar e, mais importante, medir o impacto do primeiro das avaliações e depois da implementação das medidas. Também pode ser uma ferramenta que seja utilizada para vias urbanas, como temos exemplos em Bogotá, na Colômbia, em Europa, em China, em Shanghai, onde a gente desenhou com essas ferramentas vias urbanas cinco estrelas. Então, você pode, como falei antes, planejar desenhos, avaliar uma rodovia específica, vias urbanas e também pode avaliar uma rede completa de um país inteiro. Esse é o México, a gente fez uma avaliação no ano 2012 da rede inteira. O México também é um país federal, como o Brasil. Eles também estão divididos em estados e a Secretaria de Comunicações e Transportes, que é essa autoridade similar como a de Nietzsche, aqui, decidiram que queriam avaliar com essa ferramenta a rede completa. Esse é o status da rede no ano 2012, como vocês podem ver lá, uma estrela e duas estrelas eram mais de 50% da rede completa, 53%. Depois de três anos, eles ficaram trabalhando, decidiram quais iam ser as rodovias que eles queriam, onde eles queriam fazer as implementações e a gente trabalhou no ano 2015 a mesma rede, que vocês podem ver lá, que o comprimento é de 42 mil 800 quilômetros e de 53%, as vias de uma e duas estrelas baixaram para 36%. E eles continuam trabalhando. Então, as ferramentas do IRAP permitem exatamente isso, como o Luiz Guilherme falava na apresentação. Talvez agora já a de Nietzsche já está fazendo coisas muito boas, mas qual é o impacto específico? Como você pode medir se uma nova, por exemplo, uma nova barreira ou um cantero central ou alguma ferramenta específica ou alguma medida específica que está sendo implementada, qual vai ser o impacto agora e nos próximos 20 anos também. A gente pode calcular isso. E você também poderia fazer análise de uma rodovia específica. Aí temos o exemplo de uma rodovia de Cidade de México para Querétaro, comprimento de 229 quilômetros, onde eles eliminaram completamente, essa era a situação no ano 2012, uma estrela 43%, e eles eliminaram a 0% no ano 2015. Aí temos um exemplo de antes e depois, com fotografias que vão sendo giradas cada 100 metros. Ou também um programa completo, isso que vai acontecer aqui no Brasil. Esse é o programa australiano que eles criaram, como o estava falando, há alguns anos, onde começaram a bailar algumas rodovias específicas. Elas antes tinham, nesse caso, essa rodovia, era assim, antes, dois estrelas, você pode ver aí, before, antes, dois estrelas, eles fizeram as melhoras e ficou depois cinco estrelas. E eles falaram, tá bom, esse exemplo que temos nessa rodovia, vamos a fazer em todo o país. A meta, por exemplo, do estado de Queensland, foi que 90% das viagens fossem feitas em vias de três estrelas ou mais até 2022. 90% de todas as viagens dentro do estado, em rodovias mínimo três estrelas. O pessoal foi treinado para isso, que também é uma coisa que vamos fazer aqui no Brasil. investimentos foram gatilhados para poder fazer isso. E depois, as comunicações que são muito importantes, como vocês veem lá, redução das colisões frontais, saída da pista e colisões em interseções, risco de mortes e ferimentos graves, reduzido em mais da metade e, finalmente, uma melhora de 12 estrelas para quatro e cinco, com uma redução de 82% de mortes e feridos graves. Então, quando você vai, se vocês têm oportunidades de ir a seminários internacionais, ou papers, ou que Organização Mundial de Saúde publica, nós, eu sou chileno, sempre vemos que nossos países estão sempre mais baixos, né? Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, países europeus, sempre tem melhores números. Por quê? Por isso. Não é um secreto. Porque eles tomaram uma decisão de fazer as coisas bem e medir. Se você não mide, não pode saber se você está fazendo uma coisa bem feita ou não. Precisa de números e precisa de medições. Então, esse exemplo de Ausrap, que é o Programa Australiano de Avaliação de Rodovias, deveria servir como um dos exemplos para o que a gente pode fazer aqui também com o programa brasileiro. Então, a Irap é uma metodologia que se converte finalmente em um catalisador de políticas. Por exemplo, em Holanda, eles já decidiram que nenhuma via vai ser de uma ou duas estrelas até o próximo ano. Assim de simples, não mais vias de uma ou duas estrelas. Aproximadamente 100% das viagens em vias de três estrelas ou mais em Suécia. Rodovias de significância nacional com quatro estrelas em Nova Zelândia. 90% das viagens em vias de três estrelas ou mais até 2020 em Highways England, as rodovias principais da Inglaterra. Quatro estrelas para pedestres em perímetros urbanos ao longo das rodovias no Banco de Desenvolvimento de Asia. Mínimo três estrelas para melhorias de infraestrutura, que são os projetos financiados pelo Banco Mundial. Então, em Índia, o Banco Mundial financia um projeto e diz, sim, financia, mas mínimo três estrelas. Esse é o requisito. E o Brasil, que hoje estamos lançando o Brasil UAP. Provavelmente, a gente falou com Luiz Guilherme, por que no Brasil também poderia ter uma meta ambiciosa? x porcentagem de viagens em vias de três estrelas ou melhores para todos os usuários até ano 2025, ano 2030, ano 2035, não sei. Os brasileiros têm que decidir qual vai ser a melhor política para o país. Mas, com essa ferramenta, você pode, hoje, instaurar uma política e depois medir, ano a ano, até que essa política vai ser alcançada e, finalmente, os números de ferimentos e vítimas e mortes começam a descer. O que acontece hoje? Vocês podem olhar na internet o relatório global de segurança viária da Organização Mundial de Saúde, ano 2018. O Global Road Safety Report, que todo mundo fala desse reporte, que é feito cada três ou quatro anos. Na folha do Brasil, essa informação que está lá no reporte, fala de quanto a população do Brasil, 200 milhões de pessoas, etc. E pergunta, tem Star Rating of Existing Roads, tem classificações por estrelas? Elas são feitas? Não. O Brasil não tem. Essa é uma informação que está no reporte. Então, a gente precisa ter uma ferramenta para medir o estado das rodovias. E o que poderia ser alcançado, aí temos um estudo no IRAP, se 75% das viagens fossem feitas em rodovias mínimo de três estrelas no ano 2020. Simplesmente, se o 75% dos viagens ferem feitas em rodovias mínimo de três estrelas, a gente poderia salvar 17 mil mortes e feridos graves. Mortes e feridos graves. Quando nós falamos de feridos graves e mortes, temos uma relação de dez feridos graves por cada pessoa que mora. Então, estamos falando de miles de pessoas. E vocês estão vendo que em Brasil, acho que por ano são 40 mil mortes, mais ou menos. Então, se temos uma meta ambiciosa com esse programa, vamos poder, como falei antes, medir o sucesso e vamos poder alcançar cifras dessa natureza. A pergunta é, é difícil fazer isso? É uma coisa muito complexa, muito difícil? Não. Primeiro temos que coletar dados. Luiz Guilherme estava explicando que já está o edital pronto, acho, para os três pacotes para começar com a coleta de dados. Os dados são coletados por companhias. Temos um monte de companhias no mundo que têm acreditações. Aí vocês podem ver companhias em Sérvia, em Espanha, em Croácia, em Suíça, em Coreia, na Austrália, etc. E no Brasil temos, temos, temos também de aqui, muitas pessoas que estão aqui, vejo muitos amigos, que são empresas acreditadas, que elas têm a acreditação do IRAP para iniciar a coleta de dados. Então, é possível partir agora, iniciar o projeto agora. Temos também manuais. Está todo já feito. Esse é o manual de codificação dos dados, em idioma português, e temos dentro dos manuais todas as informações para processar essa coleta de dados que vai ser feita por as empresas acreditadas. E também temos nosso software, que se chama Vida, e ele se chama Vida em chino, em croata, em todo o mundo. A gente selecionou uma, é uma palavra somente para o software Vida, em espanhol e em português significa a mesma coisa. Donde dentro desse software, que é importante señalar, é um software gratuito. A gente não cobra por esse software, é um software que fica em, obrigado, é um software que fica em internet, o pessoal ingresa com um nome do usuário, com um nome do usuário e com uma senha, faça login, registre-se, você ingressa ao software Vida e dentro do software vai ter distintos módulos. Não vou falar de todos os módulos, porque é por tempo, mas dentro do software você pode ver tabelas, gráficos, pode ver o estado das rodovias também, aí vemos uma rodovia que começa no quilômetro zero, finaliza no 120 e vamos vendo onde ficam os pontos de uma, duas estrelas. E também dentro do mesmo software, ele vai dizer exatamente os pontos onde é preciso implementar um tipo de implementação específica. Nesse caso, ele está señalando onde tem que ser implementado barreiras do lado passageiro, do lado direito, nessa rodovia. No Brasil já temos feito alguns projetos, a gente não começou ontem, começamos antes com alguns estados, aí temos um, vamos a ver um exemplo, um gráfico de risco de um projeto que a gente fez com alguns estados no ano 2015, podemos fazer um zoom, aí já estamos perto de, entre Vitória e Rio de Janeiro, né? E se eu faço mais zoom, posso começar a olhar o que, quais foram os resultados dessa rodovia e eu posso me concentrar naqueles pontos que são de uma estrela, os pontos de mais baixo nível de segurança. Por exemplo, esse trechinho que está aí, nome da rodovia, aí está a informação e se eu faço um zoom, posso ver que ela é praticamente color, color negro, né? Que representa, como diz arriba, uma estrela. E esse é o gráfico dessa rodovia, ela não é negra inteira, ela parte e tem uma parte de três estrelas, mas tem um ponto muito alto, que tem um risco muito alto e depois ela vai baixando. Então, onde eu deveria concentrar meus esforços? Como Luiz Guilherme falou antes, eu não tenho que aguardar até que começam a morrer pessoas e elas se transformam em um ponto crítico. Não é necessário aguardar a que se transforme em um ponto crítico. Eu já sei com antecedência que esse ponto é um ponto que tem um alto nível de risco. Quanto é esse ponto? são 500 metros. Como é esse ponto? Eu não sei se Jefferson pode, meu amigo, colocar o... Olha aí. Não precisa ser muito inteligente nem muito técnico para dar-se conta que é um ponto de muito risco, né? Uma curva fechada, sem acostamento, com a delineação bem ruim, etc. Talvez voltar, Jefferson, à apresentação. Obrigado. Então, podemos ter de 55 mil quilômetros até esse nível de análise. 55 mil quilômetros onde vocês vão poder ver cada 100 metros, especificamente, qual é o nível de risco de cada 100 metros das rodovias de vocês. E também, quando já temos esse status, também podemos ter, obviamente, uma proposta de contramedidas para melhorar as condições das rodovias. Por exemplo, remover perigos na lateral da rodovia, lado do passageiro. Aí temos um comprimento de 778 quilômetros. Dentro do software, se eu faço o clique aí, ele vai mostrar os pontos GPS específicos onde essa contramedida é precisada. Aí temos riscos na lateral, a gente fez uma análise para esse ponto e vejam que nesse ponto, de 46,5 a 53, aí estão os quilômetros, né? Aí, vítimas fatais. Então, existe também uma concordância entre as classificações por estrelas e os dados de vítimas fatais. Mas, não necessariamente, como falei antes, temos que aguardar a que os acidentes e mortes começam a ocorrer. Remoção de peligros, aí não é remoção, mas o software e a metodologia consideram que esse é um perigo, porque se tem uma colisão frontal com esse ponto, é um risco muito alto do morte. Mas também temos exemplos de vias cinco estrelas, eu não quis só mostrar as vias mais ruim, aí temos uma travesia para pedestres em desnível, um exemplo de cinco estrelas, aí temos outra rodovia com os laterais, a rodovia livre de tudo perigos, aí temos também exemplos de defensas com extremidades seguras, que também Luís Guilherme mostrou um exemplo anterior. Mas temos que medir isto, medir, saber quanto é o nível específico de risco nesse ponto, que é muito baixo para esse caso. Então, investimentos de 0.1 a 0.2 do PIB ao ano, até ano 2030, estou falando do Brasil, focados em vias seguras no Brasil, possibilitariam um incrível resultado. R$ 12,00 em benefícios por cada R$ 1,00 invertido. Não é dinheiro que vai entrar a Deniche, Luís Guilherme, é dinheiro que o país vai economizar por causa de salvar vidas. E isso é completamente consistente com as medidas internacionais, que são as medidas de segurança viária pelas Naciones Unidas, Target 3 e Target 4, que o 3 diz que para o ano 2020, todas as rodovias novas, elas devem ter estándares mínimos de segurança viária ou, diz aí, alcançar três estrelas ou mais. Essa é uma meta que não foi colocada por a gente, foi uma meta que foi colocada por as agências internacionais. E também o Target 4, que para o ano 2020, mais de 75% das viagens em vias já existentes, elas têm que contar com mínimos estándares técnicos de segurança viária. Qual é a situação hoje no Brasil, dos quilômetros que já temos feito? Aqui temos um exemplo de 7.600 quilômetros, desses projetos que temos feito com distintos estados. Olha isso, para ocupantes de veículos, 50% das vias, desses 7.000 quilômetros, nós temos os 55.000 quilômetros à rede completa, uma e duas estrelas. Então, o espaço para avançar, a oportunidade que temos dentro do Brasil é muito grande. Podemos, se fazemos as coisas bem feitas, reduzir esse 50% de uma a duas estrelas e baixar ele a 40, 30, 20, como eu mostrei no caso de Austrália e outros países. 68%, outros análises que podemos fazer com a ferramenta, 68% das vias que são de pistas simples, bidireccionais, e que têm velocidades de 80 quilômetros ou mais. Então, o risco de colisões frontais com resultado de morte é muito grande. 68% das vias que são pistas simples, elas têm velocidades de 80 quilômetros ou mais. O 34% da quilômetro faixa, elas têm perigos laterais ao costado, onde as velocidades são de 80 quilômetros ou mais. Então, qualquer erro que uma pessoa vai cometer, qualquer saída da pista, poderia significar imediatamente a morte para essa pessoa. Então, se nos perguntamos e fazemos análise, por que temos 46 mil mortes no Brasil, talvez as respostas começam a estar dentro deste tipo de dados. Então, temos estúdios de casos também de programas de parceria público-privada, por exemplo, em Chile, fizemos eliminação imediata pela Abertis, que é uma via concessionária, de trechos de uma estreia na autopista central, que é uma autopista que cruza basicamente nossa capital, Santiago. Também investimentos no México, para pedágios em rodovias em Acapulco, avaliações para o UNOR, que é uma companhia também de pedágios em Peru, com banobras. E já estamos começando com algumas notícias boas em Brasil também, como, por exemplo, a nova concessão do Estado do Paraná, 4 mil quilômetros, que já inclui a IRAP como um requisito para a nova concessão. E também a concessão da Artesp, para a Cicaba Panorama, que já foi anunciada, e dentro do edital, dentro da concessão, diz que a concessão será a primeira do país a contar com a metodologia do IRAP. Esta metodologia, como objetivo, permitir que as vias sejam projetadas para limitar a probabilidade de acidentes. Então, estamos já começando com o projeto também de incluir a IRAP dentro das vias concedidas. Luiz Guilherme já falou qual é a estrutura, mas, basicamente, essa só é uma ideia, Ministério da Infraestrutura, com o ministro Tarcísio Freitas, liderando a equipe de Nietzsche, Lab Trans, que é a nossa entidade centro de excelência aqui no Brasil, o professor Walter Tânia vai fazer uma apresentação depois, com o apoio do Banco Mundial, Artesp e outros estados também, administrações municipais, São Paulo, Fortaleza, que já estão trabalhando com a gente, e empresas credenciadas em todo o Brasil. Então, para já finalizar minha apresentação, o Brasil IRAP tem que ser o programa brasileiro. Nós não somos uma consultora. A IRAP é uma entidade sem fins lucrativos, que põe à disposição dos países uma metodologia para que ela seja adoptada pelos países. Isso que o Luiz Guilherme falou. Vocês têm que adoptar a metodologia da IRAP, fazer as alterações que vocês consideram que são necessárias, formar esse conselho que você falou, com as ideias de todo o mundo, da academia, das DRs, com as ideias do De Nietzsche, e todas as pessoas que podem aportar, com liderança local, com especialistas locais, com resultados locais e com impacto local. Tem que ser um programa 100% brasileiro. Esse programa vai ser apoiado por uma família global de parceiros, a IRAP, pelo benefício mútuo. Como eu falei, a gente tem, por exemplo, todos os anos um seminário de inovação, no ano passado foi em Washington, no Banco Mundial, onde vão pessoas desde China, Malácia, países da América Latina, Europa, e todos juntos vamos melhorando esse programa. Então, um programa brasileiro, mas ele vai ser apoiado por uma família grande que já utiliza esta metodologia. Vai ter que ter algum líder do programa, claro, uma pessoa que organiza, um líder de gestão das modificações viárias, pessoal técnico, e também, muito importante, as comunicações. Temos que saber e temos que celebrar o sucesso. Às vezes a gente não é boa para celebrar o sucesso. Temos que dizer, olha, antes a rodovia tinha X mortes, X mortes, e uma condição de 12 estrelas, e agora temos uma rodovia nova, quatro estrelas com uma diminuição muito grande do número de feridos e mortes. E vamos cortar aí o ministro Freitas, Freitas, ou qualquer pessoa que o líder do ministério pode fazer. Para finalizar, minha última slide, temos que lembrar sempre, não esquecer, que para um sistema seguro, precisamos rodovias seguras, mas também precisamos usuários que sejam cinco estrelas, muito importante, vias cinco estrelas, para isso está o Wrapper, veículos cinco estrelas e velocidades seguras para atingir a visão zero. Se a gente logra fazer isso, estou seguro que vamos ter um país com muita mais segurança viária, e especificamente um Brasil livre de vias de alto risco. Muito obrigado. Nosso próximo palestrante é doutor em engenharia de produção e aluno de pós-doutorado do programa de pós-graduação em engenharia de transportes e gestão territorial do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, é gerente de planejamento de transportes do Laboratório de Transportes e Logística LabTrans da Universidade Federal de Santa Catarina e gerente do Centro de Excelência do AIREP no Brasil. Membro do Subcomitê ABE42, Avaliação e Planejamento de Risco e Resiliência do Comitê de Proteção de Infraestrutura Crítica de Transportes, ABE40, do Conselho de Pesquisa em Transporte e membro do Comitê Técnico Global do AIREP. Com a palavra, professor Walter Tani, explanando sobre Centro de Excelência, apoio na implantação da metodologia AIREP. Bom dia a todos, a todas. Para mim é um prazer muito grande estar aqui hoje. Muito obrigado. E fico muito feliz por essa iniciativa forte do DENIT. Conheço o doutor Luiz Guilherme já há algum tempo e sei da perseverança que ele tem na questão da segurança viária dentro do DENIT. Eu acredito que estamos em boas mãos e vamos seguir forte e firme na segurança viária no Brasil, com o Brasil RAP. Falando um pouquinho sobre a apresentação, vou tratar um pouquinho sobre o que é o LabTrans, em princípio, só para a gente... Ops, aqui. O Laboratório de Transporte e Logística da Universidade Federal de Santa Catarina, falou que pertence ao Departamento de Engenharia, e ele foi criado em 1988, e trabalha em todos os modos de transporte. Rodoviário, ferroviário, aeroviário, portos e hidroviário. A nossa história com a segurança viária começou por volta de 2004, quando a Universidade Federal de Santa Catarina se juntou a uma iniciativa catarinense, que se chamava Fórum Catarinense pela Preservação da Vida no Trânsito. Era uma entidade, um grupo de entidades, formado pelo Ministério Público Estadual, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, Polícia Militar, o Governo do Estado e a Universidade Federal de Santa Catarina. E lá, naquela época, nós criamos, dentro do Laboratório de Transporte e Logística, o LabTrans, o Núcleo de Acidente de Trânsito, NAD. E, em 2005 para 2006, apresentamos essa ideia para o DENIT, e começamos, então, uma história de parceria, em 2005, com a possibilidade de avaliar segmentos críticos no DENIT. Nessa época, também tínhamos uma estudante de mestrado, a Clarissa, que estava fazendo a sua dissertação nessa área de segurança viária e avaliando a necessidade de uma mudança de metodologia de pontos críticos para segmentos críticos. Isso foi muito importante para o DENIT na época. Bom, qual foi a motivação para que o LabTrans se candidatasse, se quisesse ser um centro de excelência do IREP no Brasil? Uma das coisas importantes é que a metodologia é baseada em tecnologia. Então, como uma academia, a inovação é uma coisa muito importante. E, como eu falei, naquele trabalho de mestrado da Clarissa, quando a gente estava estudando para o DENIT os segmentos críticos que a gente, então, definiu em termos de um quilômetro, a gente estava... Ela ficou avaliando os videoregistros dos 3.500 quilômetros de rodovias federais de Santa Catarina. Então, foi um trabalho muito estressante. Então, a gente conseguiu ajudá-la criando uma ferramenta que nós chamamos depois de registrador as built. Um modelo onde a gente pegava o videoregistro do DENIT e, através das imagens, nós conseguimos reconstituir a geometria da via. Por que isso foi importante naquela época? Porque, quando nós estudávamos o segmento crítico, a gente queria saber o porquê que aquela geometria influenciava o acidente. E a gente só tinha a possibilidade de fazer isso visitando o campo. Mas, você olhar 500 metros de rodovia à sua frente, às vezes, não significa nada. Então, quando a gente começou a reconstituir a geometria da via pela imagem, nós começamos a perceber qual a influência da geometria da via no acidente. Então, desde lá, de 2005 para cá, a gente vem trabalhando com o DENIT nessa ferramenta e, agora, com muito mais propriedade, de muito mais avanço tecnológico. O potencial dessa metodologia para uso em todo o território nacional. Trabalhar com o DENIT é um negócio desafiador, porque nós estamos falando de um país continental. e toda a nossa intervenção, ela atinge milhares, milhares de pessoas. Então, é muito desafiador trabalhar com o DENIT. Eu lembro que, quando a gente estava estudando, junto com o DENIT, a implantação do programa BR Legal, essa ferramenta S-Build foi muito importante, porque, na hora, como não se tinha projeto executivo da segurança viária, tivemos que tratar essa forma de licitação, RDC integrado, usando um anteprojeto. E esse restituto S-Build foi importante para a gente definir as curvas horizontais e verticais, para que pudéssemos, então, criar uma impedância na sinalização em segmentos de rodovias, em curvas. Isso criou uma possibilidade de padronização da contramedida. Ou seja, quando a gente tiver uma rodovia desse jeito, qual é a solução tecnológica que a gente vai utilizar? O que as empresas vão oferecer de solução tecnológica para aquele segmento importante de risco? E depois, evidentemente, a capacitação do nosso próprio pessoal. Carol, Camila, Tiago, agora aqui, mestrando. Mestre, já defendeu? Ainda não? Defendendo aí. Então, e outras pessoas que estão não focadas exclusivamente em segurança, mas que dão apoio, por exemplo, o nosso setor que trabalha com tecnologia de imagens, que é muito forte e nos ajuda a entender melhor o pessoal que trabalha com pavimento, nos ajuda muito a entender a segurança viária. na minha opinião, vocês já escutaram aqui o que o Rúlio falou, o Rob e o Luiz Guilherme a respeito de o que é essa metodologia. Eu trouxe aqui quatro pontos na minha visão que eu acho que essa metodologia vai dar um avanço muito grande na redução de mortes e efeitos graves. A questão da padronização de contramedida de engenharia de segurança viária. O Rúlio falou que nós vamos contar e o Rob também falou que nós vamos contar com a família IREP no mundo. Vocês imaginam o seguinte, você ter consenso de qual medida de engenharia utilizar para segurança viária, reunindo vários engenheiros dentro de uma sala, tratando sobre qual é a melhor estratégia, qual é a melhor solução de engenharia para aquela rodovia. Agora, vocês imaginam contar com técnicos do mundo inteiro, do mundo inteiro. Eles vão estar estudando isso em cada país e trazendo aquelas contramedidas que efetivamente salvam vidas. Então, são contramedidas testadas, avaliadas, e essas contramedidas vão ser compartilhadas com a gente. Então, não vai ser só um grupo de engenheiros do ENIT, um grupo de engenheiros do Brasil, vai ser um grupo de engenheiros do mundo inteiro. Isso é muito importante para assegurar a confiabilidade da metodologia. A outra coisa que eu acho importante é a avaliação independente. A gente já teve várias experiências avaliando rodovias e cada um que vai fazer a avaliação vê a rodovia de forma diferente. E não é culpa de ninguém, é assim mesmo, nós somos humanos e cada um tem a sua visão de mundo. No caso do IRAP, não. Ela é uma metodologia muito objetiva. Através de imagens você consegue efetivamente definir, identificar os pontos de infraestrutura que causam risco à vida das pessoas. Então, a avaliação independente para mim é fundamental. E, como já foi falado aqui, a proatividade em relação às mortes e feridos graves, a ocorrência dessas mortes e feridos graves. Você está agindo antes. E, também foi falado aqui, que eu acho muito importante, a priorização do investimento. Ou seja, nós sabemos que sempre, sempre vamos ter poucos recursos para tantas necessidades que temos. Não adianta, o cobertor é curto mesmo. Agora, se você tem um plano de investimentos priorizando ações, e você pode ter isso ao longo do tempo, não significa que você vai ser o melhor em um ano. Você não precisa ser o melhor em um dia, mas você pode mostrar para a sociedade que você vai ser melhor daqui a alguns anos. E isso pode ser transparente, e isso pode ser aceitável, e a gente, como brasileiro, pode entender que estamos no caminho melhor pela segurança viária. Então, em 2005, nós tivemos a honra de Rob, Julio, Morgan, e a equipe do Lab Trans, professor Amir, criar, ou ser aceito como centro de excelência do IREP no Brasil, através da Universidade Federal de Santa Catarina, e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária, que são instituições públicas, sem fins lucrativos, que estão para dar o seu apoio, a sua contribuição à implantação da metodologia IREP. Eu gosto muito de mostrar esses slides, porque esses slides aqui, ele revela muita coisa. Três pilares, o IREP tem três pilares. O primeiro, os óbitos são evitáveis, óbitos no trânsito são evitáveis. Então, a gente precisa olhar para essa informação. Se são evitáveis, o que podemos fazer para evitá-los? Os projetos viários que ajudam o condutor a entender como se deve comportar e que se desculpe com os erros. Como o Rúlio falou, essa rodovia, ela pode dar indicação ao usuário de que ela pode ser segura? Ou quão segura ela será? e as intervenções direcionadas para melhorar a rodovia existente com retornos econômicos. Vocês viram que o Rob falou, o percentual de PIB que é investido e cada real investido corresponde a 12 reais que volta em termos de economia em função da redução de acidentes e mortes e feridos graves. bom, quais são os objetivos do nosso centro de excelência enquanto centro de excelência? Apoiar as organizações licenciadas para aplicar o programa IREP o DENIT qualquer outra instituição ITT o ministério associações estados ou seja empresas o ponto focal para a experiência do IREP no Brasil auxiliar na comunicação da visão do IREP nos protocolos de suporte em fóruns auxiliar nas atividades de capacitação e treinamento isso que a gente tem feito ao longo do tempo contribuir com base de evidências subjacentes aos protocolos do IREP contribuir para a governança técnica dos protocolos participar do grupo de trabalho técnico global do comitê global que a gente participa também auxiliar no suporte à auditoria dos programas de países e identidades associadas ao IREP criar parcerias com outros centros de excelência isso que também temos feito um pouco da nossa história como centro de excelência do IREP no Brasil com o DENIT em 2015 nós através de uma parceria com o Banco Mundial Satoshi o Gregoa instalaram 3 mil quilômetros de rodovias como piloto e nós ajudamos então a mostrar esses resultados para o DENIT nos cadernos e em seguida nós trabalhando como nós tínhamos trabalhado no projeto do BR Legal a gente então fez uma avaliação e dando sugestões de adequação da metodologia para o DENIT e em 2019 nós fizemos suporte técnico para treinamento e treinamento para o DENIT Accenture na codificação da BR-262 como o Rob falou a Bloomberg's Philanthropies é uma instituição internacional que fomenta a redução de mortes e efeitos graves no mundo e ela criou um programa para financiar dez capitais no mundo e o Brasil foi agraciado com duas capitais São Paulo e Fortaleza e nós então ajudamos o IREP a fazer avaliação treinamento tanto na Colômbia em Bogotá quanto em São Paulo e Fortaleza treinamento nós fizemos em outubro para a empresa para a VCS que os representantes estão por aí treinamento para a CT em São Paulo prefeituras em Fortaleza em junho e outubro de 2018 treinamento para a inspeção e codificação em laje de relatório e e 18 aqui eu quero que vocês prestem atenção porque de 18 a 22 de novembro nós vamos ter então o nosso treinamento do IREP em Florianópolis estão todos convidados aqui está o folheto de comunicação do evento e eu agradeceria se vocês estivessem lá para controle de qualidade e uma coisa importante que deve ser mencionada é que todas as etapas e todas as fases do IREP ela é ela tem um controle de qualidade o levantamento de imagens ele tem um controle de qualidade tantos por cento daquela coleta tem que ser avaliada pelo IREP para saber se elas estão de acordo com a mitologia na fase de codificação a mesma coisa vai se pegar uma quantidade de rodovias codificadas e vai se fazer uma auditoria para ver a qualidade da performance daquela codificação e na análise de investimentos no plano de investimento a mesma coisa então o IREP quer certificar que a metodologia está sendo aplicada da forma correta e quem está recebendo essa informação também acreditar que ela está sendo feita da forma correta então fizemos o controle de qualidade em 2017 em 2018 para as rodovias estaduais de São Paulo para as rodovias concessionárias em São Paulo e num projeto piloto da EPL em rodovias federais oportunidades e desafios bom efetivamente o projeto da ENIT é uma oportunidade além dos outros projetos Bahia que já tem um representante da Bahia aqui está ali na internet São Paulo Rio Grande do Sul Tocantins são projetos que trazem oportunidade para consolidação da implantação da metodologia IREP no Brasil a classificação por estrelas para projetos como o Rob e o Julio falaram isso para mim é uma das coisas muito, muito importantes porque antes de construir uma rodovia vocês estão se sabe exatamente qual é o grau qual é o nível de segurança daquela rodovia e o indicador de desempenho para o programa de segurança aviárias em contrato de concessão quer dizer nós estamos entregando para a sociedade através do pedágio uma rodovia segura quais quais são os desafios na minha visão treinamento para os profissionais das empresas e dos órgãos públicos a metodologia ela não é aplicada por si só as pessoas aplicam a metodologia as pessoas usam a metodologia então as pessoas tem que estar treinadas para usar a metodologia então isso é um grande desafio as pessoas as empresas perceberem a necessidade de buscar o aperfeiçoamento o treinamento a capacitação para usar a metodologia adequação dos processos para planejamento e execução da segurança aviária usando a metodologia é que hoje as organizações DENIT ou DERZ quem tem rodovias no país não estão estruturadas para receber a metodologia vai ser preciso que esses órgãos façam um ajuste na forma de executar as coisas dentro do órgão isso é normal você está com uma coisa nova então é preciso que essa situação essa metodologia nova seja internalizada na instituição de forma que ela possa responder e dar o resultado que é esperado e a definição de políticas públicas para estabelecer um nível de segurança rodoviária em três estrelas ou melhor ou mais nas rodovias do Brasil eu acho que esses são os grandes na minha visão tem vários desafios mas esses eu acho que representam muito bem o tamanho do desafio que nós temos pela frente e com certeza nós vamos estar sempre juntos buscando resolvê-los todos e sobrepor todos esses desafios por fim eu queria agradecer e gostaria de deixar essa mensagem para vocês eu acho que nós juntos podemos construir um país e um mundo de três estrelas ou mais obrigado finalizando nossas apresentações nosso palestrante é mestre em engenharia civil e transportes pela escola nacional de obras públicas do estado na França economista de transportes no ministério de ecologia energia desenvolvimento sustentável e planejamento territorial especialista em transporte sênior no banco mundial com a palavra Gregor A. Gauthier abordando o tema segurança viária no Brasil bom dia a todos primeiramente gostaria de agradecer o DENICH pelo convite na grande oportunidade de falar um pouco mais de segurança viária aqui no DENICH mas também no Brasil como um todo um pouco como o Dr. Walter falou eu também estou feliz estou feliz de estar aqui para poder ver realmente a conclusão de uma etapa importante que o banco acertou ajudou a iniciar a 4 ou 5 anos e que agora está chegando um pouco na conclusão dela o significado de jeito nenhum que todo acabou pelo contrário é um início de outra fase que foi bem descrita pelo Luiz Guilherme através dos levantamentos e de toda esta fase de execução na verdade do Brasil mas realmente feliz de ver o Brasil agora fazendo parte deste clube e um pouco seletivo das nações que tem na verdade um Brasil um IRAP padronizado padronizado como o KiwiRap como o ChinaRap como tudo isso agora tem o Brasil e acho que isso realmente é um progresso forte dentro da gestão da segurança viária do país mas isso dito vou falar aí uns 10 minutos primeiramente dos resultados da segurança viária só para lembrar porque não foi feito até agora do porquê todo isto e logo dar-lhes umas conclusões que temos aí no Banco Mundial de porquê a importância e de que pode trazer que está trazendo o IRAP dentro deste padrão de melhorar a segurança viária só para lembrar realmente a situação da segurança viária aqui no Brasil não temos que esquecer que no Brasil cada hora são 5 pessoas cada hora que estão morrendo nas rodovias do Brasil 5 pessoas cada hora que significa significa que quando vamos sair desta sala dentro de uma hora mais ou menos com 4 horas aqui serão 20 pessoas que terão morridos mortos nas rodovias brasileiras é um número importante que não temos que esquecer que para tudo isto estamos fazendo este trabalho de melhorar as rodovias segundo segundo ponto sobre a situação da segurança viária é ver um pouco a evolução no Brasil então aqui a pergunta é tem melhorado ou tem piorado a situação da segurança viária no Brasil a resposta depende depende de que período de tempo estamos olhando na verdade se estamos olhando desde os anos 2010 2011 pois tem melhorado com certeza tem melhorado passou de 43 44 mil mortos ao ano agora uns 41 mil que são os números oficiais do DataSource o próprio banco tem reservas sobre estes números como explicamos no relatório que fizemos em 2015 mas são os números oficiais e não tem melhorado por outro lado quando temos uma série de dados mais amplia nos anos 2003 2004 estava ao redor de 35 mil mortos por ano então aí tem aumentado claramente temos que reconhecer que em 15 quase 20 anos bom também o nível de tráfico tem aumentado muito mas bom é número absoluto e isso corresponde aos objetivos da década de ação da ONU tem aumentado só esta pequena lembrancinha no início só para ressaltar realmente estes números que são realmente os objetivos finais que queremos atingir através destes programas tipo IRAP do lado da infraestrutura mas também através de outros programas e vou falar um pouco disto no final da pequena apresentação isso lembrado o IRAP obviamente que não vou entrar em todo o mérito das explicações detalladas que foram apresentadas pelo Julio pelo Valter etc mas gostaria de frisar realmente quatro elementos quatro directrices que nos parecem muito importantes dentro do que está propondo o IRAP para o melhoramento da segurança viária o primeiro tema é realmente que esta ferramenta permite ver além do pavimento realmente isso é algo forte ver além do pavimento e por que estou frisando isto porque sei e eu também fui formador deste jeito algum tempo atrás sei que dentro de alguns rodoviários temos este jeito de ver a condição do pavimento e isso é essencial e o DENIT os DR a BDR etc todos os dias estão cobrados pela má condição dos pavimentos etc então intuitivamente não tem esta noção de ver o que está acontecendo nas margens das rodovias que são essencialmente onde estão passando os acidentes e aí que está o IRAP levantando quais são os obstáculos por exemplo que estão nas margens das rodovias então primeiro tema aqui o IRAP permite ver um pouco que está além do pavimento que a veces não está suficientemente integrado nos programas de investimentos mas que é essencial para a segurança viária da infraestrutura segundo tema que gostamos com o IRAP é o tema da padronização padronização foi um pouco dito mas além da padronização com este instrumento que agora o DENIT tem e outros estão aqui no Brasil alguns rodoviários tem realmente uma ferramenta de gestão da segurança viária do ponto de vista da infraestrutura tem uma ferramenta um pouco tomando algum tipo de paralelo um pouco parecida com estes sistemas de gestão de pavimento continuando a comparação tem um sistema que tem dados que tem possibilidades de análise que tem possibilidades de outputs que tem como sacar indicadores ou seja que não é só uma tabela excego em algum lugar não está só nas cabeças de uns expertos não tem um sistema institucional que quando a sociedade civil ou um ministro está perguntando qual é a situação da BRX aqui mas aqui tem como responder de maneira não sei se falar de científica mas pelo menos objetiva sobre a situação dada de um trecho ou de uma rede como um todo então segundo tema após ver nas margens radovias o tema da padronização e da ferramenta de gestão ferramenta também significa que não basta fazer só um levantamento hoje e logo esquecer de tudo isto isso vai precisar realmente de um seguimento para poder ver como vai estar evoluindo a condição da malha em relação com os investimentos que estão feitos terceiro tema que também ajuda a introduzir o IRAP isso mereceria na verdade seria tema de uma palestra ou de um seminário a parte que é o tema dos principios das rodovias ou da infraestrutura que perdoem isso é uma tradução super má do inglês road that forgive mas significa que os alguns rodoviários ou DENICH em particular os DER tem que introduzir cada vez mais dispositivos nos projetos nos investimentos deles dispositivos de proteção aí a ideia é que temos e isso vai muito mais além da infraestrutura e da engenharia temos realmente que nos afastar da ideia da ideia de fatalidade dos acidentes os acidentes sempre vão acontecer talvez vão acontecer menos rodando um pouco mais com menos velocidade mas sempre vai acontecer a ideia e isso é realmente a responsabilidade dos órgãos rodoviários de fazer que as infraestruturas sejam mais seguras com defesas com guardrail com acostamento com todos esses tipos de dispositivos que vão ajudar a reduzir o impacto e a severidade dos dispositivos e acho que aqui também o IRAP pode ajudar porque dentro das contramedidas que ele tem tem todas estes dispositivos de redução dos impactos dos acidentes e o quarto elemento que me parece bem importante com o IRAP é o tema da ferramenta de gestão agora que é falar da ferramenta de comunicação me parece que todos estes resultados são muito interessantes mas seria uma pena que fiquem apenas dentro das mãos de uns engenheiros realmente os órgãos rodoviários de Nietzsche em particular tem que publicitar tudo isto tem que ser uma maneira de prestar contas de certa maneira a sociedade civil do que está acontecendo nas rodovias é a única maneira para que a sociedade civil a mídia os eleitos diputados etc seja um pouco consciente da situação e do custo desta situação nem lembrei o custo da segurança viária no Brasil isso sobre o IRAP o IRAP como falei um pouco no início não é o fim é mais o início de um processo além do IRAP e assim me parece tem passos que vão ter que estar tomados a mais o passo imediatamente após os levantamentos e as análises vão ser realmente a transformação das análises do IRAP em projetos de engenharia em projetos de engenharia que vão preparar os investimentos esta tarefa não é uma tarefa tão óbvia não é uma tarefa tão fácil e acho que isso merece realmente pensar como fazê-lo de maneira tão produtiva como o IRAP faz mas não é porque realmente o DENIT ou o DERS vão ter levantamentos que isso automaticamente se vai transformar em investimentos acho que aqui temos colegas da Bahia que podem testemunhar isto que não é tão fácil e que só precisar ter pensado depois segundo tema que acho que merece ter um pensamento um pouco mais além do IRAP é o tema das travessias urbanas o Luiz Guilherme mostrou umas fotos no início me parece que isto está capturado digamos mais ou menos com o IRAP aqui acho que realmente precisa de análises complementares tudo isso para ressaltar que não é ouver o IRAP é uma ferramenta útil talvez essencial mas isso não significa não exonerar de início alguns rodoviários de poder de fazer o trabalho de campo que se merece tanto para para os projetos também para ver a situação particular de cada situação só para exemplificar tomemos um caso de uma escola que está implantada perto de uma rodovia que passa se o caminhão do IRAP está passando às 11 da manhã ou às 12h30 da manhã quando as crianças estão saindo capturar ou não capturar então isso é realmente um caso que exemplifica bem o trabalho de campo que é necessário para poder implementar e definir na verdade todas as contramedidas as mais adaptadas como conclusão porque se está terminando o tempo acho que além do IRAP me parece que tem outro tema que é essencial que alguns rodoviários têm que trabalhar dentro do âmbito dos governos sendo federal ou estadual e realmente o tema da gestão da velocidade aqui o IRAP pode ou não pode fazer muita coisa pode ajudar em termos de sinalização sabemos bem tem tantas investigações no mundo agora que é uma creência achar que a gente respeita a sinalização ninguém respeita a sinalização é um fato isso é certo não é porque se colocou uma sinal 40 que todos são 40 de jeito nenhum mas o tema de gestão da fila é um tema que tem que estar trabalhado em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e já está sendo feito em francês aqui no nível federal e nos Estados está sendo feito também um pouco mas para realmente poder obter os resultados esperados na década de ação trabalhar a infraestrutura é necessário se é necessário é suficiente não é suficiente então até que não vamos termos esse trabalho conjunto em particular sobre todo sobre este tema da gestão da velocidade da fiscalização e das multas que é uma palavra um pouco feia mas realmente é isso que funciona isso não é o Gregorio que está falando são realmente a experiência de muitos países não vamos poder ter todos os resultados esperados então gestão da velocidade através de dispositivos também de tipo lomadas também sei que isso é bem feio para todos nenhum gestor de infraestrutura quer ter lomadas mas de um ponto de vista de custo-beneficio é o mais eficiente em termos de investimento e de redução da velocidade são um tipo de dispositivos que tem que estar implementados e de fato quando se vê um pouco como que é a reação de um dos cidadãos dentro dos provadores talvez são eles mesmos que estão instalando esse tipo de lomadas porque são eles mesmos que têm crianças que têm que atravessar a rodovia aqui no Brasil então é muito importante então aqui vamos estar falando mais acho que de medidas de fiscalização capacete ou também da segurança dos veículos mesmos em termos de sistemas de freios mas queria lembrar todo este tipo e na maneira de conclusão estava aqui também com muitos de vocês em Brasília há quatro anos quase quatro anos quando foi assinado a declaração de Brasília que foi realmente o documento que saiu deste seminário da ONU sobre o midterm da década de segurança viária da ONU naquele documento em 2015 o Brasil tomou uma série de compromissos um deles foi realmente trabalhar no melhoramento da infraestrutura talvez teve outros temas que não tiveram nenhuma avança nesta declaração de Brasília de 2015 mas pelo menos como falei no início fico feliz que neste tema da infraestrutura através deste programa através deste programa do BR Legal através do programa do Rodovida também estes foram realmente umas pedras que permitirão mostrar que avançou este tema de segurança viária no Brasil terminando aqui e para complementar o Deniz sobre este trabalho me parece que este Brasil Hub realmente pode ser um argumento mais para o Deniz tomando ou retomando realmente um papel um rol de liderança aqui sobre este tema da segurança viária no Brasil através desta ferramenta e ajudando um pouco a difusir com o apoio do Laptrans e demais toda esta ferramenta e além da ferramenta esta ideia de gestão de gestão da segurança viária do ponto de vista da infraestrutura muito obrigado passaremos agora para a assinatura do contrato nacional de licença do programa do programa Para tanto, convidamos ao palco os senhores Rob McInerney e Luiz Guilherme. Para tanto, convidamos ao palco Agradecemos a todos a presença e encerramos essa celebração. Tenham todos um bom dia. Tenham todos um bom dia. Tenham todos um bom dia.